Já está quase tudo pronto para a inauguração de mais uma loja Abreus. Dessa vez, na Avenida Conde da Boa Vista, centro do Recife, no dia 1 de agosto. Exigente, o surfista e empresário Wellington Martins confere cada detalhe. Com seus 65 metros quadrados, essa será a segunda loja que a Abreus inaugura só este ano, somando-se a um total de 7. Mostrando que com trabalho e profissionalismo, é possível crescer em tempos de crise.